Música Mesmo com os esforços do Ministério Público em tentar resguardar a área do antigo horto e a atual Floresta Adói de Mundo Navarro de Andrade, ainda é comum presenciar lotes que tomaram espaço junto à zona de amortecimento da floresta. A zona de amortecimento na Floresta Adói de Mundo Navarro de Andrade se transformou numa área de conflito entre a floresta e a população do bairro Bela Vista. Não se sabe aonde é o limite entre as árvores e as construções. E esta área que era para evitar que os incêndios da floresta avancem no sentido do Bela Vista é motivo de reclamação dos moradores que pedem a desocupação desses lotes irregulares. Aqui está muito abandonado, as pessoas jogam lixo, está completamente abandonado isso aqui. Falam que vão cuidar, mas por enquanto está nesse abandono que vocês estão vendo aí. Depois que passou para o estado, piorou? Piorou, piorou. Piorou muito. Que aqui era uma estrada, era bonito, sabe? Tinha os guardas que tomavam conta e tudo. Agora você não vê mais nada. Tudo abandonado. Música Música